Pai, compra um biscoito recheadinho desse pra mim, pai. Vai, compra, pai. Eu tô com vontade, papai. E biscoito recheadinho, menino, eu vou comprar é feijão, que eu vou botar no teu bucho. O que enche barriga é feijão, rapaz. Então compra uma pipoca, pai. Já que tu não quer comprar um biscoito recheadinho pra mim, ave maria, pai. Oxi. Olha, meu filho, eu vou comprar arroz pra botar no teu bucho. E tu não vai comer pipoca uma hora dessa, não, que quando tu chegar em casa, tu vai almoçar, viste? Inseto ruim. Ave maria, pai só me traz pro supermercado uma vez por mês. Não deixa a pessoa pegar uma pipoca, não deixa a pessoa pegar um becheadinho, não deixa pegar nada. Eu vou tomar um danone. Aonde foi que tu pegou esse danone? Quando chega aí em casa, menino, nós conversa, viste? Eu não te digo, não, pra tu pegar danone, não. Tu sabe que eu trouxe o dinheiro contato pro supermercado. Eu vou dizer a tua mãe, viste? Diga, manhinha. Manhã vai brigar com o senhor. O senhor é muito irmão de vaca. É o que o senhor é. É. Hum. Hahahaha.